Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, tá? Rússica nova. Senhor da glória, Senhor da glória, Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória, Senhor da glória, Senhor da glória, Jesus é a vitória, tem de ter fé e acreditar. Que Ele vai te abençoar, glória a Deus.